Teve até uma declaração recente do Gilmar Mendes agora. Falou que a gente está vivendo uma narcomilícia evangélica. E foi tão impactante que fez o Mendonça vir com notinha de repúdio sobre isso. Aqui, vamos lá no Instagram do Ivan Vieira. Ele fez um vídeo sobre essa fala do Gilmar Mendes que não repercutiu muito. É um absurdo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse há pouco, durante uma entrevista para a Globo News, que a existência de narcomilícia evangélica no Rio de Janeiro foi relatada durante reunião com o ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Passando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o PIC que está aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Eu acho que precisa haver um tipo de consórcio, de mutirão institucional entre todas as forças, poderes e setores. Porque o crime está sofisticado. Recentemente o ministro Barroso presidiu uma reunião no Supremo sobre essa questão. Uma reunião extremamente técnica. E um dos oradores lá falou de algo, que é raro de se ouvir, de uma narcomilícia evangélica. Já pensou? Que aparentemente se dá no Rio de Janeiro, onde portanto haveria hoje já um acordo entre narcotraficantes, milicianos e pertencente a uma rede evangélica. Cara, um simples adendo. Aqui no Rio é muito comum a gente ver os famosos Proibidão, né? Música de Favela, que é muito atrelada ao narcotráfico. Ah, nessas músicas tem a apologia a essas facções. Se fala muito o nome das facções dentro das músicas. E isso aqui em todas as duas maiores facções que produzem esse tipo de música, né? E, irmão, se fala em Jesus o tempo todo. Se fala em Jesus o tempo todo. É hora de falar em Jesus, hora de falar em facção na mesma música, tá ligado? Então, não me impressiona o Jumar Mente falar que há ligação entre redes evangélicas. Obviamente, não são todas. A grande maioria não é, tá ligado? E o narcotráfico, porque muitos dos traficantes no Rio de Janeiro são evangélicos, sim. São evangélicos, sim. Agora, o que o Jumar traz de novo aqui é esse... Está amarrado também com as milícias. E as milícias são formadas por agentes, ex-agentes do Estado. Se você vê praticamente aí todo o conteúdo do Bruno Paes Manso, ele mostra como as milícias foram formadas por agentes vindos do Estado. Seja bombeiros, como o caso do Suel. Seja PM, como o caso do Rony Lessa. Tudo miliciano. Tudo miliciano. Muito amarrado ao jogo do bicho no Rio. Então, pô, tem um conteúdo muito bom saindo sobre isso na Globoplay, inclusive. Tem podcast, tem documentário. Parar para ver ou ouvir, porque é tanto podcast quanto documentário, o que vale o escrito, o Milicianos, do Bruno Paes Manso. Tem muito conteúdo muito bom. Milicianos não, é a República das Milícias. Tem o Pistoleiros, que também é da Globoplay. Tudo fala desses nomes aqui que a gente está tratando. Rony Lessa, Adriano da Nóbrega. Tudo ligado ao miliciano. Tudo ligado a esse núcleo de parlamentares cariocas, que são muito ligados a militares. É tudo deputado, delegado, não sei o quê. Capitão, não sei da onde. E tem também esse forte laço com as igrejas evangélicas. Os integrados em uma rede evangélica. Veja, é algo muito sofisticado. Anteontem estive com o governador do Mato Grosso, que diz que o PCC tomou todas as cidades mais importantes do Estado. Então, isso exige ações de Banco Central, de COAF, de Receita. Não é só polícia. Por outro lado, por que nós chegamos a essa situação, inclusive, que envolveu o Exército com a GLOS? Um pouco pelo colapso das polícias. E, marcadamente, por greves de polícia. Nós vamos olhar, metade das GLOS tem a ver com greve de polícia. É aí que os militares passam a ser extremamente utilizados e passam a dizer, já que nós temos que fazer GLO, já que vocês não têm competência para resolver esse problema, nós vamos resolvê-lo. E exigimos mais. É aí que cresce a doutrina Vilas Boas e que vem poder moderador e tudo mais. É preciso a gente entender toda essa sistemática, senão a gente não vai sair dessa encrenca. Parece que o Deus Pátria e Família é, na verdade, Deus Pátria, milícia e tráfico. Deixa nos comentários a sua opinião e, se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Doutrina Vilas Boas. Já ouviu falar nisso? Não? Então pesquisa. Eu não vou falar sobre não, porque eu tenho que pesquisar mais e vou fazer um conteúdo amarrado sobre isso, tá ligado? Não vou tratar de forma leviana. Mas pesquisa. Doutrina Vilas Boas. E, em resposta a essa fala do Gilmar, André Mendonça diz ter procurado Gilmar Mendes após o ministro citar a investigação sobre narcomilícia evangélica. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, afirmou, nessa quarta-feira, que procurou Gilmar Mendes, seu colega de corte, para esclarecer uma fala sobre uma suposta narcomilícia evangélica que atuaria no Rio de Janeiro. Mendonça, que é evangélico, disse que o setor é o maior interessado na apuração desses fatos. Em entrevista à Globo News, na segunda-feira, Gilmar relatou que, em uma reunião sobre o combate ao crime organizado e realizada no STF, na semana passada, um dos presentes falou sobre um suposto acordo entre narcotraficantes e milicianos pertencentes ou integrados a uma rede evangélica do Rio. Recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso presidiu uma reunião extremamente técnica sobre essa questão, e um dos oradores falou de algo que é raro ouvir, uma narcomilícia evangélica. Aparentemente, no Rio de Janeiro, onde já se tem acordo entre narcotraficantes e milicianos pertencentes ou integrados a uma rede evangélica. É algo muito sofisticado, declarou o ministro. Então, vamos lá. Isso não é culpa necessariamente da igreja evangélica. Isso não é culpa dos crentes. Óbvio que não. Só que dentro dessas igrejas, tem membros milicianos, tem membros do narcotráfico, e os dois estão juntos. Isso já chama a atenção da gente rever benefícios que a igreja tem como benefícios fiscais. Por isso que o Gilmar Mendes ali fala em COAF, fala em Banco Central. Tá ligado? Porque, tá, não tem nada contra nenhum evangélico em si que esteja arquitetado isso tudo. Mas pode ter, né? Já é o suficiente para investigar. Mendonça divulgou nota nessa quarta, afirmando que após procurar o colega, Gilmar esclareceu que tem respeito pela comunidade evangélica e que não teve interesse em constranger ninguém. No texto, Mendonça acrescentou que a fala dita na reunião é grave, discriminatória e preconceituosa. Ah, por quê? E que os evangélicos correspondem a um terço da população e se dedicam sistematicamente a prevenir a entrada ou retirar pessoas do mundo do crime. Eu concordo demais com essa fala aqui do Mendonça. Mas eu não acho que seja grave ou discriminatória ou preconceituosa. Justamente por ter um terço da população, é que vai ter também todo tipo de gente, inclusive gente metida com coisa errada, como os milicianos e os traficantes. André Mendonça relatou que teria conversado com Gilmar e que teria afirmado que não havia intenção de ofender o segmento religioso com a sua fala. Ao falar sobre a reunião do presidente da STF, Luiz Roberto Barroso, em que o termo teria sido apresentado aos magistrados, Mendonça disse que trata de uma fala grave, discriminatória e preconceituosa. Se isso ocorreu, trata-se de fala grave, discriminatória e preconceituosa, pois dirigida a uma comunidade religiosa em geral. De outra parte, posso afirmar com muita segurança que se há uma rede evangélica nesse país, é composta por mais de um terço da população, ao qual se dedica sistematicamente a prevenir a entrada ou retirar pessoas do mundo do crime, em especial aqueles relacionados ao tráfico e uso de drogas, que tanto sofrimento causa as famílias brasileiras. Concordo nisso, eu realmente concordo com o Mendonça. Se tem um legado positivo da presença dos evangélicos nas comunidades, é justamente esse de retirada de pessoas do narcotráfico. De fato, o tratamento que faz com pessoas dependentes e tudo mais. Mas uma coisa não exclui a outra, o Mendonça. Não é porque há esses programas que não pode ter pessoas que estejam metidas em coisa errada. Você mesmo falou um terço da população. Então, tu acha que esse um terço da população que é evangélica, ela é ilibada de qualquer coisa, né? Ela não, simplesmente, não erra.